É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Flávio Dino é aprovado no SPF com 47 votos favoráveis e só deve assumir cadeira em fevereiro de 2024. Venceu o comunismo, perdeu o Brasil. E depois de Flávio Dino dizer publicamente durante a sabatina na CCJ que estava esperançoso em conquistar o voto de Sérgio Moro para sua indicação ao Supremo e de uma imagem do senador abraçando o ministro repercutir muito nas redes sociais, outro fato também chamou a atenção dos internautas. Minutos depois da votação no Senado, que definiu o destino de Flávio Dino no STF, a imagem da conversa entre Sérgio Moro e um assessor tomou conta das redes sociais. Na mensagem enviada depois de uma foto de Sérgio Moro abraçando Dino repercutir na internet, o interlocutor, identificado como mestrão, escreve Você pode dormir o juiz da Lava Jato, o mais admirado por multidões. Ter um boneco inflável na Avenida Paulista, na orla de Copacabana, na esplanada de Brasília. De longe já era possível ver o boneco de quase 10 metros do juiz Sérgio Moro como herói brasileiro. Ser considerado, segundo pesquisas de intenção de voto, alguém mais popular do que o presidente Jair Bolsonaro às vésperas da eleição. E você pode acordar com uma foto abraçado com um inimigo, abraçado com um ex-ministro da Justiça, ainda é ministro da Justiça, mas será ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi idealizador de um grupo chamado Prerrogativas, o Prerro. É esse grupo de advogados ilustres que foi criado para destruir a Lava Jato nas Cortes Superiores. Que foi criado para destruir a operação que Sérgio Moro, juiz de primeira instância, condenou mais de uma centena de réus. Entre eles, o atual mandatário da República. E você pode acordar com essa foto que está aí na sua tela. Eu acho que isso já é auto-explicativo. Eu acho que isso já é definitivo para a biografia de alguém que pode ter muitas vidas na política, mas já gastou algumas. Alguém que já teve uma segunda chance na política depois do divórcio com o, abre aspas, bolsonarismo, como se diz por aí. Por ter saído pelas portas dos fundos do governo Jair Bolsonaro e ter sido reabilitado na eleição quando subiu no palanque de um debate ao lado do presidente e disse Vamos deixar bem claro de que lado nós estamos. Temos divergências? Sim, isso é comum em qualquer lugar. Mas nós temos um inimigo em comum. Nós vamos combater a volta dessa quadrilha ao poder, segundo Geraldo Alckmin, que foi de garupa para Brasília. E agora ele se abraçou justamente a quem idealizou um grupo de advogados para destruir a Lava Jato nos tribunais. Eu fico imaginando o que os integrantes da Força Tarefa, os policiais federais, os integrantes do Ministério Público, e aqui peço licença aos meus colegas para me alongar um pouco neste comentário inicial, estão pensando do senhor Sérgio Moro, a quem muitas pessoas, muita gente gastou a própria biografia para defender publicamente a reputação. E Sérgio Moro abraça Flávio Dino. Eu tenho um profundo desprezo por covardes. E nessa categoria, a partir de ontem, se incluiu o ex-juiz Sérgio Moro. Eu queria deixar claro aqui que eu apoiei enfaticamente todas as atitudes tomadas pelos juízes. Eu continuo achando que a Lava Jato foi a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história. Eu continuo achando que todos os presos da Lava Jato foram presos merecidamente. Cometeram crimes. Mas eu não podia imaginar que o juiz da Lava Jato, o símbolo do combate à corrupção, fosse tão vendável, tão vendável, se vendesse por um preço tão baixo. Ele se vendeu pela possibilidade de ter mais alguém no Supremo que tente impedir a cassação dele em prisão. Só por isso. Com a revelação do que fez, ele é tratado com desprezo pelos que simpatizavam com ele. Eu sinto um desprezo profundo a partir de agora. E claro que não vai ter a ajuda de ninguém no Supremo porque ele é visto como traidor. O cara que trai dessa forma, ele traiu o povo. Ele tem a pecha de traidor para sempre. E as pessoas não especificam. Traidor da Lava Jato. Traidor não. Traidor é traidor. Porque volta a trair. Sempre induzido por algum motivo. No caso, medo. É o menos grave dos motivos. No caso do Sérgio Moura, é gravíssimo. Eu o considerava corajoso. Enfrentou a corrupção. Sim. Então, ele merece ser tratado agora porque acabou de enterrar a Lava Jato. O símbolo da Lava Jato enterrou a Lava Jato e, com isso, merecia a bandidagem. Estão muito felizes hoje os que participaram do maior esquema corrupto da história que é o Petróleo Alto. Aí o Moro vem se justificar depois, dizendo que nunca vai perder a civilidade e a cordialidade. Eu não quero adiantar o tema da minha coluna não, fica para o final. Mas é exatamente sobre isso, né? Sobre o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Talvez o problema do Brasil seja excesso de intimidade, onde deveria haver respeito, em primeiro lugar, as instituições e, em segundo lugar, quando você está combatendo um adversário que te trata como inimigo, que quer te destruir, que quer a censura no país. É imprescindível que haja uma lei sobre comunicação digital, cibernética, e nós não podemos ter faroeste digital no Brasil. O que quer acabar com a democracia é para criar a democracia relativa, inspirada na Venezuela. Não é uma questão de você trocar sorrisos e afagos e falar que está sendo simpático, civilizado. O Brasil precisa de gente com firmeza para confrontar os comunistas e seu projeto totalitário de poder. Moro provou que é um traidor, provou que coloca a sua segurança, os seus interesses e a sua vaidade acima de tudo. Podia ter escolhido a desonra ou a guerra. Ele escolheu a desonra e terá a guerra, que, como Augusto disse, ele acha mesmo ele ingênuo a ponto de achar que os petistas vão poupá-lo. E perguntava, tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudei esse Moro. Eu estou aqui para me vingar dessa gente.